Em um passo sem precedentes para sua descentralização política, o Chile irá eleger pela primeira vez na história governadores regionais. Até agora, quem chefiava as subdivisões do país eram os intendentes, administradores nomeados diretamente pelo governo federal. A figura do governador, contudo, não será a única a substituir o intendente. O governo continuará designando alguém com poderes de gestão e coordenação que terá o cargo de delegado regional. Segundo especialistas, isso pode criar uma anomalia política, já que a autoridade máxima eleita não terá alguns poderes como comando sobre o investimento fiscal. Para a candidata ao governo de Biobil, Tânia Concha, a figura do delegado mina as tentativas de descentralização do poder. No momento, dois projetos de lei que abordam as competências e os limites de cada cargo estão em tramitação. Assim, os novos governos podem assumir em meio à incerteza sobre sua autonomia.